Olá, estamos de volta? Carta do apóstolo Pedro, continuando com nossa leitura bíblica, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Vale salientar que nesta versão que estou lendo, não sei em outras, este capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10 é uma continuação do capítulo 1, ok? E diz assim, é por isso que não tem nem título, então o título é o mesmo do capítulo 1, do versículo 13 a seguir, exortação à santidade. Deixando, pois, toda malícia, você que é malicioso, e todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Você gosta de murmurar? Desejar e afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, racional de razão. Então, não seja bobo, não falsificada. Olha, as falsificações já existiam, ok? Não é de hoje, não é da agora, para que por ele vá descrescendo o leite não falsificado, o leite racional, o leite não misturado com a água, a guarda. Como acontece muito com os vendedores de leite líquido. E a falsificação não é da agora, e continua em todos os setores, em todas as áreas, com todos os produtos. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, quem é muito, muito desobediente, tropeça até numa rocha, não exatamente numa simples pedrinha. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ok? Aqueles que creram em Cristo, que creram na mensagem da cruz, alcançaram, então, misericórdia. Certo? Então, valeu. Tchau, tchau. Bye, bye. Muito obrigado.